A primeira grande exposição do interior de Goiás já foi anunciada e hoje a escolha da Raia, a princesa e matria da festa. Ao nosso lado o presidente da Câmara de Lênin, uma festa muito bonita que abre as exposições do estado de Goiás e hoje escolhendo as suas representantes. Cristian, obrigada por estar aqui. Para mim é uma felicidade estar participando desse momento. Hoje escolhemos a rainha, a princesa e a matria. Foi uma festa muito linda, as que ganharam foram merecedoras. A gente pede às outras que continuem sendo essas meninas maravilhosas, com autoestima elevada para conquistar tudo o que queiram. E lembrando que a entrada vai ser franca, com a grande promoção da prefeitura, prefeito Baguia e a Câmara Municipal. A gente está muito feliz em contribuir com a prefeitura municipal, fazendo repasse de 300 mil reais, sendo a maior patrocinadora do ExpoEDE 2024, para que os portões sejam abertos e a população possa participar gratuitamente dessa festa. Para finalizar, deixe um convite especial a toda a população de Edeia e região participar da crediosa festa. Nós estamos realizando essa festa com muita alegria. Participem, traguem seus familiares, participem dos shows, da queima do alho, do desfile. Venha, a festa é feita para vocês! Tchau, tchau!